Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, nós vamos jogar pela primeira vez Deathloop, o novo jogo da Bethesda, que vai ser lançado amanhã, dia 14 de setembro, e hoje, dia 13, cai o embargo para a gente poder mostrar as nossas primeiras impressões, os nossos primeiros gameplays, os primeiros momentos do jogo, enfim, mano. Eu posso mostrar para vocês o meu primeiro vídeo e eu estou muito feliz por essa oportunidade. Eu quero muito agradecer a equipe da Bethesda, que confiou no meu trabalho e enviou a chave para que a gente pudesse fazer esse conteúdo. Então, muito obrigado! Esse jogo é desenvolvido pela mesma equipe que fez o Dieselhead, né? Então, se a galera curtiu, já fica de olho no Deathloop, que a proposta é bem diferente, né? E nós vamos aprender sobre ela agora. Então, bora lá, vamos ver qual é que é, mano. Já peço para vocês, por favor, já deixa o seu like matador, que auxilia demais o trabalho que eu faço aqui. E se ainda não for um inscrito do canal, meu, seja muito bem-vindo, se inscreva hoje, ative o sininho e não perca nenhum, né? Nenhum conteúdo que for lançado aqui. Então, vamos lá! O primeiro gameplay é com o coach, né? Quebre o ciclo. Esse jogo, galera, pelo que eu pude entender, né? Dos e-mails que eu recebi, ao que eu olhei nos blogs e tal, Basicamente, nós estamos com o coach preso em um lugar específico onde um ciclo fica se repetindo. Se morremos, voltamos do início e precisamos quebrar ele para poder escapar. Ele vai ter como adversária a Juliana, que ela, pelo contrário do coach que quer fugir e quebrar o ciclo, ela quer preservar o ciclo e manter ele lá dentro. Então, em um determinado momento, no modo online e tal, nós vamos jogar com a Juliana. Fica ligado que nós teremos conteúdo com ela também. O jogo começa com o próprio coach, né? Então, a gente vai jogar com ele. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas configurações. Gráficos... Ó, o jogo, ele vem padrão para a gente começar no modo desempenho, né? Só que, mano, eu quero ver qual é que é a do Ray Tracing desse jogo. Então, eu vou colocar aqui no Ray Tracing. Suas mudanças... Aplicar? Sim. Tá, então, aparentemente, agora a gente está usando o modo gráfico que vai deixar o jogo a 30 FPS. Depois a gente vai mudando para testar e vocês vão ver tudo, tá? Bora lá. É um jogo exclusivo, tá, pessoal? Do PlayStation 5. E... Opa, já começou. Pela última vez, por que não se lembrar? Não sei, me dá só um minutinho. Ah, nem está se esforçando. Cosa! Não tenho ideia, merda. Isso não é nada bom. Dá para se apressar de uma vez? Cara, que agonia! O que foi isso? Isso foi um... Pesadelo e tanto. Ah, tenho que parar de beber. Tá bom. Como é que eu vim parar aqui? Tá. Então, vamos lá. Então, vocês já entenderam, né? Toda vez que morre, volta. O dia mais longo. Explore o lugar. Vamos dar uma olhada aqui. Pistas dos visionários. O dia mais longo. Seja lá quem eu for. Onde estiver e o que custar, vou dar o fora daqui. Explore o lugar. Sonhei que eu morria. Parecia tão real quanto essa praia gelada. Mas se não morri... Que merda que eu sou? Bom, vamos lá. Aperte L3. Quando se move para frente, para correr. Ah, tá. Beleza. Enquanto se move para os lados, tal. Ah, esquiva, ó. Tá, beleza. Tá. Quebrar o ciclo. Tá, aqui a gente pula, normal. Meu nome. Meu nome? Filho da merda! Qual é o meu nome, porra? Tá, o cara tá perdidaço. Opa, chutei? Tá. Acabou de acordar e não sabe o que está acontecendo. Nada dela. O Frag divagante tem todas as respostas para você. Essa é a primeira faixa do meu primeiro álbum. Ah, como tem uma. Bem, vava. Feliz dia original, gente. É a voz do... Do Mime? Opa. Pistola automática de infantaria leve. Por que eu sei isso? Oh, tá. Legal. Então, armas. Padrão, né? R2 para disparar. L2... Perdão. Para... L2 para mirar. Aperte para recarregar. Beleza. Tá bom. Ah, elas travam às vezes. Olha que droga. Galera, e é legal que tem resposta no controle, mano. Treino. Dá uns tiros aí. Tá, vamos dar uns tiros aqui. Bem-vindo de volta. Caraca, mano. Vamos lá. Atira, atira, atira. Caraca, a resposta do controle é da hora, mano. Olha lá. Atirando nas garrafas. Boa. Tem várias garrafas ali, ó. Na mosca. Tá, na mosca. Aí, para recarregar, segura o quadrado, isso. Ah, mas não acabou ainda. Eu acho que é só quando acaba. Mano, o recuo é da hora, mano, no controle. Ó, caraca. Até as balinhas caindo no chão, a gente sente. Tá, eu acho que a gente está bom. Vamos gastar todas as balas para ver o que acontece. Ó, tem uns bang lá, ó. Tem que estar mais perto, eu acho. Ó, acabou. Ah, eu não tenho. Eu não tenho mesmo. Posso pegar mais aqui. Ok. Tá de boa. Tá bom. Bala. Tá ok. Cara, e a gente está jogando a 30 frames, né? E já está legal para caramba. Tá. Aparentemente, sim. Seja o seu melhor eu. Desbloqueio. O que é isso? Brilhante. Me deixa sonso. Tá. Berloques. Berloques foram imbuídos do poder da anomalia temporal de Black Reef. Alguns deles amplificam suas habilidades. Ah, que legal. Habilidades. Alguns deles, vamos lá. Amplificam suas habilidades, enquanto outros melhoram suas armas. Berloques de maior qualidade têm efeitos mais poderosos. Você pode encontrá-los escondidos na ilha de Black Reef ou tomá-los de inimigos e é possível equipá-los no intervalo entre as missões. Tá. E como é que eu faço? Ah, peraí. Deixa eu ver. Onde será que eu ponho, mano? Que eu equipo o negócio. Bom, não sei ainda. O jogo vai ensinar, né? Tá, ok. Bom, isso é esquisito. Escritora de autoajuda faz ok. Tá, mano. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma fuçada. Vamos ver o que mais pode ser explorado aqui. Ele abaixa? Não. Chuta. Opa. Despertador. Hack Magic. O que é isso aqui? Black Reef. Deve ser baixa temporada. É, é eu que fiz isso, eu acho. Tá. O Hack Magic. Ah, pra hackear lugares e abrir e tal. Use o Hack Magic pra hackear dispositivos eletrônicos e virá-los contra os inimigos. Mirem um dispositivo e segure L1 pra hackeá-lo. As luzes do Hack Magic indicam seu progresso. Alguns dispositivos hackeados podem ser acionados remotamente com o Hack Magic. Pra fazer isso, mire no dispositivo e tal. Beleza, mano. Então agora a gente já sabe como sai daqui. Mira nele. Liga. Tá. Opa. Você sabe o código. Você sabe o código. Não sei de código nenhum. Oh, oi. Oh, que merda. Ei. Cara, que da hora tá tudo em português, meu. Que legal. Você já sabe o código. Caramba. Que código, mano? Talvez eu deva procurar esse código. É, com certeza. Não sei de código nenhum. É melhor eu procurar pra passar por essa porta. Deve ter outro jeito de sair daqui, ok? Tá, e pra esconder o Hack Jackson ali? Colt? O meu nome é Colt? Tem que ser aqui, né? Não sinto que sou um Colt. Não, já tô bem. Tá, dublagem também. A localização, né? Tá legal. O que é isso aqui? Aqui. Ah, segura. Ah, é só apertar. Beleza. Vambora. Opa, água machuca. Água machuca. Ó a minha vida ali em cima, ó. Bom dia, Black Reef. Aqui é a Juliana Blank. Merda. É... Ela. Vai tentar quebrar o ciclo. Além do seu juramento ao programa aí. Então, protocolo ativado. Protejam os visionários. Matem Colt. É, isso não parece nada bom. É. Somos o alvo mesmo. Tá, mano. Pra esconder esse bagulho aqui, como é que eu faço? Tá. Opa, segure pra... Perto das beiradas. Eu escalo? Bom, não sei. Vambora. Ah, pra deslizar. Então, beleza. Vamos lá. Corre. Tá, legal. Pula. Beleza. Furtividade. Execuções. Aperte R1 no momento certo pra realizar uma execução, eliminando imediatamente um inimigo desprevenido. Você pode realizar execuções quando estiver de mão vazia ou com uma arma equipada. Ou pode apertar R1 pra sacar o seu machete. Tá. Você se move silenciosamente após se agachar. Tá, beleza. Seguridão da noite permite. Ó. Boa, mano. Espectro da elite. Ah, eu troco. Olha, mano. O poder que a lâminajo emite revela o que você omite. Frank Spicer, senhoras e senhores. Vamos lá. Frank Spicer. Frank. Uh. Simplesmente sumiram? Isso foi fácil demais. Ah, já fiz isso antes, não fiz? Ah, que eu posso... Tá. Beleza. Ok. Sim, sim. Eu já fiz isso antes. Beleza, guys. Beleza. Tô de boa. Mano, tô gostando. Vamos lá. Amanhã eles voltam. Merda. Por que não me lembro? Opa. Tá. Aperte pra baixo pra marcar um inimigo, destacando-o em sua tela com um indicador do tipo de arma que ele usa. Observe inimigos marcados pra entender suas rotas de patrulha. Continue segurando pra baixo pra focar e revelar mais informações sobre seus inimigos, tais como suas tendências de combate, suas percepções e dicas sobre os tipos de itens que eles podem estar carregando. Eternalistas são equipamentos especialmente potentes. Eternalistas com equipamentos potentes irradiam poder. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver. Ah lá, ó. Tem uma faca. Ah lá. Os caras reclamando que tem que matar o coach. Que tem que nos matar. Tá bom. Ó, tem um aqui, mano. Aprendiz de açougueiro. Acha que não vai rolar nada hoje. R1. Foi. Tá, mano, ó. Opa, opa, opa. Se esconde. Ó, vocês viram ali, ó. O indicador. Mano, as conversas são legais demais. Vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Deu. Opa. Tem que ficar de olho no indicador, meu. Nossa, mano, a localização tá muito legal. E aí, moça, vai pra lá. O hotel não vai sair daqui, mano. O outro foi pra lá. Boa. Boa. A furtividade é da hora, mano. Então deixa, deixa o outro, ó lá, o outro tá meio que ligeiro ali. Tá meio que tá vendo alguma coisa aqui, meio que não tá. Foi. Ah, sei lá, a doceria parece interessante. Drogas deixam a gente bacana, né? Foi. Hum? Uh! Tá. Ah, sim. Ah, alô? Ah, alô? Eu... Ah... Eu não sei direito o que fiz ontem à noite, mas se puder só... O quê? O que disse? Ah, acho que nos conhecemos. A gente se conhece, né? Isso! Ah, finalmente, você voltou! Então, o quanto você lembra de mim? Oh, tá meio nebuloso. Do que você lembra? Meu nome é Colt. De mim. Você quer me matar por algum motivo? E eu já sei uma porra de um código. Só que não. E tem esse tal de ciclo. Você quer quebrar o ciclo, não quer? Ah, sim. Acho que sim. Escuta, se você não tentar quebrar o ciclo, eu vou te matar. De novo e de novo. Com cada vez mais violência. Até você tentar. Tá bom! Vou quebrar o ciclo. E seja lá o que fiz pra te irritar, foi mal. Tá aí... Ainda? Você nunca disse isso antes. A gente saía, né? Só entra na biblioteca. Você precisa ver isso. Caras, a voz dela sai no DualSense, mano. Então, eu tô colocando o DualSense bem próximo do microfone pra que vocês possam ouvir quando ela fala. Tá, vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas, ver se dá pra gente ir. Não, nada. Tá, vambora. Estações de vida. Use uma estação de vida pra se curar. Segure quadrado até se recuperar. Esse dia vai ser produtivo ou não. B, biblioteca. Mexe essa bunda, cara. Tá, a gente já tem coisa, beleza? Despertador. Cara, eu vou fuçar, mano. Mano, tem um monte de despertador. O que será que esse despertador significa? O que será que tem que fazer, né? Tá, a garrafa pra arremessar. Tá bom. Por enquanto, ok. Vambora. Mano, eu não faço ideia onde fica a biblioteca. O que ela tá falando? Fliperama? Não sei o que... Bom. Aqui, definitivamente, não é a biblioteca. Eu tô fuçando pra ver se encontro alguma coisa, tá, pessoal? Mas, beleza. Acho que não. Vamos subir. Quebraram o ciclo. É aqui. Tá legal. Tô dentro da biblioteca. Deixa eu falar o que faça. Não puxe a alavanca. Espera. Quê? Alô? Merda. Tá? Não puxe a alavanca. Tá bom. Eu puxo a maldita alavanca. Mano, é idiotice, né? Falar é isso. Ciclo número sei lá. Tô nem aí. Bingo de hoje. Aquele pesadelo sobre a jaqueta da sorte dele. Se cutucando resmunga. Ok. Acorda com a areia na boca. Tenta beber. Bom, sei lá. Vamos puxar. Mano. Ai, você sempre cai nos mesmos truques. Será que pode, uma vez na vida, fazer um esforcinho pra deixar mais interessante? Mas que merda é isso? Calese. Você vai agir desse jeito comigo? Sabe, eu costumo facilitar tudo pra você, seu ingrato. Mas... Dessa vez, vamos ver como se vira sozinho. É, a gente saía. Por que tá fazendo isso? O que eu fiz pra você? Você não lembra. E daquele código? Já lembrou dele? Eu não sei o código. Pula. Tá. Sério mesmo? Tá bom. Ô, louco. Você tá brincando comigo? Você é? Escuta. Você escreveu isso no Black Reef. Você já sabe o código. Mas que porra isso significa? Oi. Você já tá... Mas o quê? Me puxa pra cima. Cara, que pesado. Cartão postal, idiota. Escreveu no cartão postal de Black Reef. Entendeu? Beleza. Vou te soltar agora. Pera, pera. Não, pera. Que porra. Caramba, mano. Morremos. E voltamos, né? Eita, mano. Ai, fui jogado por mim mesmo. Que mundo zoado do caralho é esse? Ok. Cartão postal. Cartão postal. Pega ele. E sai dessa praia. Tá bom. Vamos lá. Mesma manhã. Mesma porcaria na rádio. Não, já tô bem. Tá, vamos lá. Ó, tá tudo aqui. De novo. Mesma coisa. Tá. Cartão postal. Tá no cartão postal. Só pode estar brincando. Tá lá, mano. Tá legal. 3, 7, 5, 7. Eita. Tá. Bora. Quebraram ciclos. Você nunca, nunca vai quebrar ciclos. É absolutamente impossível. Você quer que eu quebre? Depois não quer que eu quebre. O que você quer de mim? Eu gostaria que você não fosse um é. Beleza. Essa manhã já foi uma bosta. Um cu. Então cansei. De você, de tudo isso, vou dar um basta hoje. Não sabe por onde começar. É óbvio. Tá. Ah. Ah. Ok. Preencher automaticamente, vai. Ok. Opa. Opa. Temos bomba. Ah. Olha a bomba aí, mano. Vou ficar com isso aqui, mano. Vou ficar com isso aqui na mão, porque eu não sei, né? Vamos. Por que alguém botaria isso? Oh. Mas que porra. O que é isso? Oh. Tá bom. Era pra isso ser assim? Ah. Que frio. E estranho. Tá. O que é isso, mano? Ah, mano. Peraí. Esse pedaço de metal misterioso parece pertencer a você. Essa placa concede você a habilidade de repetir, que trará você de volta à vida depois de morrer, mas só duas vezes. Morrer pela terceira vez encerrará o seu ciclo atual. Você acordará na manhã do ciclo seguinte, sem os equipamentos coletados no dia anterior. Após sua volta usando repetir, você fica quase invisível por alguns segundos. Aproveite pra sair de situações de perigo. O número de vezes que pode voltar usando repetir é restaurado entre viagens a distritos. Olha que legal. Tá bom. Lá vai. Tá interessante a maneira com que é contado, né? Ok, ok. Vamos lá. Vamos ver qual é que é, mano. Tá. Aqui estamos nós. Você tem uma arma. Um punhado de granadas e um endereço em um lugar chamado Updan. Agora vá atrás de respostas. Tá bom. Isso aqui eu acho que é o que a gente já passou, né? E agora a gente vai aqui, ó. Legal. Tá. Boas vindas a Deflu. Confira algumas dicas pra começar com o pé direito. Pistas registram as informações encontradas por você que podem ajudar o coach a quebrar o ciclo e escapar de Black Reef. Confira as pistas que você descobriu. Mova o cursor e aperte X. Tá, mano. Sua pista atual se chama o dia mais longo. Você fará uso dela e de outras pistas ao longo de Deathloop pra se guiar e acompanhar o seu progresso. Aperte. Ok. Voltamos. É perigoso lá fora. Tente sempre levar as melhores armas. Tá, vamos lá. Itens fixados ficarão disponíveis após a conclusão de o dia mais longo. Tá bom. Esses espaços são pra placas. Estranhos objetos que concedem habilidades. Beleza. Aquilo que a gente pegou, né? No momento, você tem repetir a placa pessoal do coach, que dá a ele uma segunda e terceira chance caso morra. Tá bom. Visite, mate visionários e tome as placas dele pra você. Equipe e melhore suas placas aqui. Ok. Tá. Berlocks. Aquele lance que a gente tava vendo no início, né? São pequenos dispositivos que deixam você mais forte e tal. Beleza. Aqui eu vou ter que... Ah, a gente já tem um, né? Molas nas solas. Faça pulos duplos no ar. Opa, vamos colocar aqui, ó. Tem que... Tá. Seleciona. Volta. Depois de ter coletado mais armas, você poderá escolher... Tá, a gente pode colocá-las aqui depois que pegar as outras. Ok. Muitos berlocks modificam suas armas. Selecione a nossa beleza. Berlock. Ah, olha a arma aí. Nenhum berlock. A gente não tem nenhum. Vai em frente e selecione esse berlock. Tá, tem um. Equipar. Tá bom. Reduz levemente o coice. Tá. Tá bom. Por enquanto, tá quase tudo desabilitado, porque o jogo tá nos ensinando, né? Explorar o Pidan. Tá bom. Vambora, mano. Vambora, mano. Vambora. Tô gostando desse negócio aqui. Vambora. Galera, muito obrigado vocês que estão acompanhando o vídeo aqui comigo. Cara, é um prazer trazer esse conteúdo pra vocês. Praça Dorsey. Segundo andar. Praça Dorsey. Pra você fazer algo diferente. Você decide ir pra Vidal? Como você sabe onde eu tô? Tem câmeras ou... A gente rastrei a sua posição e você sempre fica surpreso. Como se eu não soubesse pra onde você vai. Nem eu sei pra onde tô indo. Praça Dorsey é adiante na estrada na encosta. Eu vou te dar segundo andar. Você parece estar querendo um convite. Pra você dar uma de exibito comigo de novo? Era outro eu. Esse gold aqui cansou de falar contigo. Aliás, todos reconhecem a sua jaqueta, Ritigo. Gosto dessa jaqueta. Caramba. Tome cuidado por aí. Mano, beleza. Mas peraí. A morte. Quê? A morte morreu aqui. Nunca se renda. Tome cuidado por aí. Então nós temos dois caminhos. Mano, ela falou ali. Eu nem vi, mano. Mas vamos dar uma olhada. Tá. Jogue do seu jeito. É possível lidar com os inimigos e obstáculos de Black Rift de diferentes formas. Combate, evasão, furtividade e artimanhas são abordagens válidas. Aguarde silenciosamente até o fim de um diálogo pra isolar seus inimigos e captar novas informações. Prepare armadilhas, né? E faça ruído sem atrair seus inimigos até lá. Ou saia atirando pra todo lado. Beleza, mano. Vamos tentar, na medida do possível, ser furtivo, né? Eu sei. Tá o caminho lá pra gente ir. Mas deixa eu explorar. Vamos ver o que tem aqui. Mano, no DualSense tá dando pra sentir os passos do personagem. Isso é legal. Opa, uma plaquinha aqui. Mano, é a voz do Mimir, cara. Mano, será que eu vou ter que... Deixa eu ver se quebra. Beleza. Melhor isso que um tiro. O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui, mano? O que é isso, velho? Não é um lugar seguro. Tá, algumas câmeras de vigilância. Galera ali trabalhando. Tá, kitzinho padrão. Não me percebeu, ok. Não me notou, né? Mano, esses negócios bonitos eu não posso pegar? Nossa, mano. Tem negro pra tudo quanto é lado. Eu posso dar pulo duplo, né? Tá. Black Reef é toda sua. Use-a. O que que eu fiz? Oh, burro, mano. Eu soltei a... Abrir persianas? Ele é o que, a minha tia? Também enche o saco pra levantar de manhã e, sei lá, fechar a tampa da privada? Grande futuro, esse. A sua tia tá em risco. Ah, vai se fuder. Tá, mano. Eu posso distrair eles. Deixa eu ver se realmente só tem dois, né? É, mano. Só tem dois. Então vamos... Ah lá. Puta, ferrou. Fiz burrada, hein? Nossa, fiz burrada. Cadê o maluco? Tá, fiz burrada total. Mas vamos aprendendo, vamos aprendendo. Eu esqueci, mano, que na minha outra mão eu tava com a arma, então eu iria atirar, não mirar. Beleza, vamos aprender. Mano, essas coisas eu não posso pegar? Interage? Não. Tá. Código. Eu não tenho código, mano. Opa. Todo mundo vai sair do portão. Ok? Todas as horas machucaram. Você será de machucadinha? Mas eu vou matar todo mundo nessa ilha se esse portão não parar de me foder. Sei que a sua vida não foi fácil em tempos anteriores. Mas meu faixa, meu pertenente, meu docinho de coco. Alguém fundiu os fios e conectou os fusíveis. E agora toda vez que usam um telefone, o portão abre. É ótimo pra receber carregamentos, mas péssimo pra segurança. Mano, beleza. Telefone, mano. Onde que tá o telefone? Onde que tem um telefone? Toda vez que atende o telefone, o portão abre. Foi isso que falou ali, não foi? Uh! Meu Deus! Gostei. Vamos embora. Mas e o telefone? Não, cara. Aqui em cima. Será que tem alguma coisa que eu perdi aqui, mano? Toda vez que usam o telefone, então... Tá, mano. Mas eu não tenho nenhum telefone aqui pra usar. Eu só tenho isso aqui, mano. Tá. Mas eu dou pulo duplo. É, eu esqueci disso. Ô, Calil, burrão. Você é um assassino, velho. Aí, ó. Ai, caramba. Ah, vai morrer. Foi. Tentar ser silencioso o máximo que eu puder, meu. Bombinha? Não! Não! Tentar ser silencioso Tá... Não, não posso ir embora agora. Mal comecei aqui. Tá... Tá... Olha que legal. Eu posso trocar aqui, ó. Tá bom. Volta, mano. Volta. E você? Nada, né? Tá. Mano, a galera lá embaixo, velho. Senão leve. Ó, posso usar aquilo ali. Tá, mas pode distrair. Tá, mas pode distrair. Tá, mas pode distrair. Tá, mas pode distrair. Opa. Causar confusão. Sinal hackeável. Tá, eu atraio o pessoal. Tá, ok. Na hora que ela voltar, eu vou lá. Aparentemente, ela tá com a arma mais pesada. Olha lá, ó. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É. Toma. Toma. E a galera tá vindo. Deixa eu vir. Não? Tá bom. O que que é isso, mano? Opa. Ô, louco. Não causa dano não, mano? Tem que tá de perto, né? Mais perto. Tá. Alguém na sua cabeça. Alguém na sua cabeça. Tá, suave. Galera, eu tô gostando do jogo, mano. Eita, mano. Como é que eu vou passar ali, velho? Puta, tem dois, cara. Puta, tem dois, cara. Uma parte de mim sempre esteve aqui. Cara, eu não tô vendo nada. Pera aí. Isso. Vai na mokó. Vai na mokó. Ali, ó. Segundo andar lá em cima, será? Ou é lá dentro, mano? Caramba. Puta, eu não posso entrar. Vai pro alto. Que merda. Acha outro caminho. Tá. É aqui mesmo, mano. Sobe aqui, será? Não. Aqui. Esse aqui que é meu apartamento. Meio arrumadinho. Ah, legal. Adoram ler a si mesmo. Você sempre... Você sempre você. Tá, mano. Lembre sempre. Você já foi amado. Opa. Um berloque. Deixa eu vir. Olha. Manejo duplo. Olha essa arma, moleque. Olha isso. Como é que é? Peraí, 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 peraí. Colt pode empunhar armas nas duas mãos. Você ganha poder de fogo, mas perde a habilidade de aproximar a mira. Ah. Quando estiver segurando uma arma de fogo de uma mão ou machete na sua mão direita, aperte pro lado pra equipar uma segunda arma. Aperte novamente pra ir trocando e tal. Outra opção é segurar pra abrir e selecionar secundário. Caraca, mano. Peraí, 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 peraí. Que tá da hora. É um pouco confuso. Mas tá aí. Aí, desse jeito, como o R2, ele é o botão de mirar com a arma na mão, agora o R2 atira. Cara, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, mano. Tá, cara. Desequipar a outra mão. Isso, deixa assim. Olha essa arma, caramba, mano. Tem muita arma. Eita, velho. Não, não, cara. Eu gostei dessa, velho. Caramba. Qualidade das armas. Algumas armas são melhores do que outras. A qualidade de um item é indicado pela cor do seu ícone. Ah, mano, raridade e tal. Entendi. Equipamentos com a cor cinza são melhores do que nada, mas travam bastante. Os equipamentos da cor turquesa são melhores do que a cinza. Roxos são melhores do seu tipo. Dourados são raros e possuem habilidades únicas. Armas douradas e roxas possuem vantagens, habilidades... Mano, é RPGzão, né? Nossa, velho. Olha isso aqui. Meu Deus. Pera aí. Eu vou tirar você daqui. Eita, mano. O que isso aqui faz, hein? Não dá pra pegar essa outra aqui, não? Ah, mano. Ele substitui, velho. Nossa, mas eu adorei essa arma aqui, velho. Bala de canhão. Mano, bala de canhão. É porque substitui da mão direita. Não pode substituir da mão esquerda, mano. Ou... Ah, eu posso fazer isso aqui, ó. Pega. Ó, você tem como soltar. Então, ok. Soltei, dropei. Pronto. Agora, basicamente, eu tô com... Ó. Pegou e pegou. Nossa, moleque. Mas eu quero o contrário, mano. Eu vou usar essa daqui, ó. Outro código, porra. Adoram ler a si mesmo. O que que é isso aqui? Uau. Bonita. Don't give up. Ok. Não desista. Não vou. Tá. Ah. O que que é isso? Sessão do usuário. Van Coach. Suspenso. Canal temporário de grupo. Manhã. Novas mensagens. Mensagens privadas. Coach. Juliana. Cara, olha. Canal temporário do grupo. Manhã. Bom dia, pessoal. O Coach decidiu quebrar o ciclo. Por que ele faria algo tão sem noção assim? Seria um efeito inesperado da anomalia na cognição dele? O porquê não importa. Ele é uma ameaça pra todos nós. Sejam espertos. Ou pelo menos tentem. Vai te... Juliana. Quem foi que te deixou de chefe de segurança? Chora mais, Alexis. Cadê a outra metade do teu cérebro, Panaca? Por que tenho planos pra ela? Os adultos... É mensagem de chatzinho entre a galera. E a gente foi removido do grupo. Olha aí, que sacanagem. Cara, que gente insuportável. Vamos lá. Mensagem da Juliana. Ixi, mano. Olha lá. Vamos ver. Ainda tá acordada? Escutando música. Nervosa com a meia-noite. Vai dar tudo certo. Eu faço isso toda hora. Nosso capitão fotão. Acabei de voltar do complexo. Mesmo? Você andou até lá pelos seus túneis? A gente tem carros. Você sabe disso, né? Conferiu o centro de controle. Bem legal, né? Você fez um bom trabalho, mesmo com recursos limitados. Impressionante. Isso foi um elogio? Um elogio mesmo? Um elogio seu? Eu elogio, gente, toda hora. Todos os segundos de todos os dias. É bem incrível que, apesar da infraestrutura, o ciclo interno tenha sido controlado daquela sala. É poder demais pra gente de menos. Na verdade, só pra uma pessoa mesmo. Entendi. Deixa pra lá. O Ion tá fazendo tudo certo agora. Tenho certeza que vamos encontrar o que estamos buscando. Boa noite, Juliana. Boa noite, coach. Eu elogio as pessoas toda hora? O ciclo é gerenciado numa sala de controle? Ah, isso é fácil. Fácil demais. Tá, e tem mais mensagem, mano. Vamos ver. Você ganhou um prêmio fantástico. Eu sabia! Filho de uma traíra! Ninguém além de você ia tocar no seu minicom. Manda um oi pro esquadrão de execução. Ah, a galera viu que eu mexi no bagulho e já mandaram um recado pra mim. Conheça solteiros atraentes. Eu sabia... Tá, tá. Beleza, mano. Ah, mano. Mentira! Você concluiu Updan por hora. Sua próxima parada, o complexo. Você pode continuar explorando o Updan ou ir pra saída. Você terá várias oportunidades de voltar a Updan mais tarde. Então, não se preocupe em explorar cada cantinho do lugar agora. Se você morrer antes de sair desse distrito, Colt recomeçará o ciclo, perdendo qualquer arma e berloque coletado desde a sua chegada a Updan. Entretanto, o Colt já aprendeu o que precisava descobrir aqui. Então, você vai imediatamente progredir ao local do seu próximo objetivo. O complexo. Mano, vamos pegar outra arma. Mano, já vamos. Só que eu tô... Mano, eu tô com pouca arma, velho. Mano, entraram aqui? Mano, eu tô com pouca arma, velho. Mano, eu tô com pouca arma. Vem cá, seu arrombado. Partiu, moleque. Morri. Eita, mano, voltei. Eita, caramba. Aquele lance de repetir, né? Oh, da hora, hein, mano? Peraí, peraí. Atira no meu luco. Vaza, mano. Vaza, mano. Peraí. Pega uma... Olha, o que é isso aqui, mano? Toma. Toma. Traíra. Mano, que da hora essa arma, velho. Partiu. Ai, não, mano. Ai, não, mano. Não era pra você existir. Não era pra você existir. Tá, mano, vamos voltar. Tá, mano. Caramba, usamos duas vezes já, mano. E aí, mano. Eita, velho. Ué? Cara, cara, eu não posso abrir. Saída, olha lá. Ah, aqui, ó. Aqueles túneis passam por baixo de toda a ilha. É assim que eu vou entrar no complexo. Eita, velho. É. Simbora. Yeah! Legal, 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 legal. Tá, sobrevivemos. Beleza. Os caras me pegaram e tal, mas ok. Aí o próximo agora é o complexo. As armas que a gente tem, os verloques. O que a gente pegou, na verdade, né? Tá, os distritos de Black Reef mudam ao longo do dia. Aqui, você pode ver as oportunidades e segredos que descobriu nesse distrito durante esse período de tempo específico. Você também pode saber mais sobre qualquer visionário vulnerável que frequente a área. Selecione qualquer objetivo com um ícone de diamante pra rastreá-lo com um marcador. Aqui, descobertas. Em Black Reef, conhecimento é poder. Colt se lembra de tudo que você descobre na ilha e essas descobertas ficam registradas aqui. Descobertas são organizadas conforme os períodos de tempo e distritos aos quais se aplicam. Selecione qualquer descoberta com um ícone de diamante pra ativar um marcador no jogo e servirá de guia pra você encontrar aquilo que a descoberta se trata. Para descobertas relacionadas especificamente a quebrar o ciclo ou a encontrar equipamentos especiais, consulte o menu Pistas dos Visionários ou em Pistas de Arsenal. Tá, mano, então... O complexo, o bidan... Deixa eu dar uma olhada aqui. Não dá pra ver? Não? Tá, é o que a gente já tinha pego. Não entendi muito bem, mas eu acho que a gente vai... Olha, os documentos... Tá, tudo documento que a gente pega fica pra cá. Tá bom. Mas as descobertas... Por quê que... Ué? Não era pra ter alguma descoberta aqui? Bom, sei lá. Bora, né? Então agora a gente vai seguir pro complexo. Mas isso em live, pessoal. Exatamente. Galera, é isso. O vídeo já deu uma hora. Acabou de completar uma hora. E pra não ficar, né, pesado pra vocês. Eu duvido muito que alguém tenha acompanhado até aqui. Mas se você acompanhou, velho. Obrigado. Você é fodão. Obrigado mesmo. Já coloca aí hashtag loop, tá? Nos comentários pra eu saber que você acompanhou até o final. E fica ligado que nós vamos voltar com Deathloop em lives e em vídeos também. Onde eu vou estar gravando com a galera que também pegou o jogo, né? O Caião mesmo do Meia Lua pegou o game. A gente vai jogar uns co-ops legais aqui pra vocês acompanharem durante as lives também. Beleza, pessoal? Dê a sua opinião. O que você achou do jogo. Se vale a pena. Se não vale. O que você acha. Claro que depois de ter jogado bastante, eu também vou fazer o meu review, tá bom? Não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram pra participar de sorteios e conhecer o nosso cantinho. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau. 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 Tchau.